Coloque uma vela no limão e você nunca mais vai comprar no mercado. Faça isso e você nunca mais vai ter esse problema. É isso mesmo, pessoal. Depois que eu aprendi isso, nunca mais gastei dinheiro. Para começar, vamos precisar de um recipiente. Você pode usar o da sua preferência, desde que ele seja de vidro. Na sequência, vamos colocar três colheres de sal grosso. Isso vai servir apenas como uma base. Agora vamos utilizar algumas rodelas de limão. Não, cortei fino por conta que o meu recipiente é pequeno. Mas você pode cortar maior, dependendo do seu recipiente. Agora basta ir colocando os limões dentro. E depois que terminar, vamos reservar o recipiente com os ingredientes. Em seguida, pegue quatro velas ou mais e coloque dentro de uma panela em fogo baixo. Aqui eu coloquei quatro velas por conta do tamanho do meu recipiente. Mas você pode estar utilizando mais velas se baseando pelo tamanho do seu recipiente. Ok? Quando as velas derreterem por completo, já pode desligar o fogo, retire os pavios e não jogue fora, pois vamos usar eles ainda. Na sequência, pegue o recipiente que foi reservado e dentro dele vamos despejar as velas derretidas. Vai espumar, mas isso é normal. Basta ir colocando aos poucos para que não caia para fora. Agora, tome muito cuidado. Assim que colocar tudo dentro do recipiente, vamos pegar o pavio que eu disse para você guardar. Lembra? Com a ajuda de um palito, vamos enrolar o pavio e centralizar bem no centro das velas derretidas. Feito isso, agora é só esperar e no final você vai ver a mágica acontecer. Aqui já passou um tempinho e já endureceu as velas. Basta cortar um pedaço do pavio e em seguida acender. E rapidamente você vai sentir o aroma da sua casa mudar por completo. O limão, além de ajudar a espantar os insetos voadores, vai deixar um cheiro muito bom na sua casa. Não tem nada melhor do que o cheiro cítrico do limão. Essa é uma ótima vela aromática e repelente. Simplesmente você não vai mais precisar estar gastando dinheiro sabendo que tem como você está fazendo em casa essa maravilhosa vela, além de que você pode colocar outros tipos de ingredientes para obter um outro perfume. Então é isso. Faz aí na sua casa e eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Tem vários tipos de vela aromática e jeitos diferentes de se fazer. Lembre-se, os ingredientes são da sua preferência. Aqui a criatividade é sempre bem-vinda. Quando você fazer aí na sua casa, tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Muito fácil e prático de se fazer. Me dá uma nota de 0 a 10 o que você achou dessa dica. Se você ficou até aqui, me diz o que você achou da dica, aproveita para me dizer de onde me assiste, que vou curtir seu comentário e te mandar um grande abraço.